E aí, família, mano, beleza? Vale igual trazendo mais vídeo pra vocês, meus lindos, olha o gostosão aqui de novo no PBR, mano, dois vídeos de PBR no mesmo dia, cara, exatamente, né, teve um meio-dia da nossa sériezinha e hoje, agora, a noite de testando o Pokémon, galerinha, eu queria pedir logo pra vocês comentarem qual Pokémon vocês querem que eu teste aí embaixo, cara, por favor, comentem, né, vou tá trazendo dois ou três vídeos de PBR por semana agora, ok? É, então, eu espero que vocês comentem aí qual Pokémon vocês querem que eu teste, tá bom? Comenta, pode comentar aí, mano, qual é Shine, qual é Dark, ok? E é isto, pô, e já deixa seu like também lá embaixo, galera, por favor, não esquece de deixar o like, mano, vai lá deixar o like, vai lá deixar o like, mano, cinco segundos, de novo, cinco, e the four, the three, the two, the one, like, like for me, please, please, mano, obrigado pelo like, comenta, 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 compartilha, 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 inscreve no canal se você não for inscrito, Feliz Natal pra todos vocês, Feliz Véspera de Natal, sei lá, cara, Feliz Véspera da Véspera de Natal, né, mano, a galera comemora dia 24, né, dia 25 mais, ok? Família, let's go, mano, o Pokémon foi esse aí que vocês estão vendo, né, cara? O Dark Raichu Fly e o Dark Raichu Suffy, mano, é o mesmo Pokémon bem dizer, tá bom? Eu falo pra vocês, por quê? Quando você bota o seu Dark Raichu Fly aqui pra fora e dá uma Pokédex nele, ó, você vai ver isso daí, ó, tá vendo aqui, ó, as minhas habilidadesinhas, ó, tudo bonito, 135, 135, 135, 135, 165, 165, mano, o speed desse bicho aqui é absurdo, cara, e quando você bota o Surf, cara, é a mesma coisinha, família, 135, 135, 165, aí as mesmas habilidades, ambos têm o Dark Thunderbolt, né, como a habilidade Dark, né, cara, quem ganhou o, ó, tanto que os dois são como o mesmo Pokémon, ó, como vocês estão vendo, ó, são o mesmo, cara, né, ó, não sei se bugou alguma coisa assim, ou se é realmente, né, é, tudo é Raichu, mano, tudo é Raichu, Surf, Raichu, Fly, se tivesse um Raichu aqui no meu time também seria a mesma habilidade, mas enfim, cara, e como vocês viram, ele pega tanto o Special Attack quanto o Attack, então vamos fazer o seguinte, cara, o Raichu Fly nós testamos Special e o Surf testamos Físico, ou ao contrário, não, mas vamos assim, vamos começar com o Fly, né, vamos começar com o Flyzinho. As habilidades que ele aparece, mano, 100 TMs ele já é bom, tá bom? É, qualquer Pokémon elétrico 100 TMs geralmente sempre é forte, porque ele sempre vem com Discage, né, e essa habilidade é bem quebradinha, porque recupera vida, e também nós podemos colocar outras habilidadezinhas, cara, mano, acho que nós nem precisamos ficar de Agility, ou porque o Bija é rápido, mano, imagina isso, ó, ele tem o Thunderbolt, imagina o Thunderbolt com o Dark Thunderbolt, mano, tirar o Mega Punch aqui, ó, imagina essas duas habilidades juntas, cara, deixa eu mover pra esquerda aqui e tudo, ó, pronto. Aí tem o Thunder Shock, ele tem o Charme, ele tem o Encore, né, mano, que faz o bicho usar, tem o Sweet Keys ali, tem o Nuzzle, tem o Sparkzinho normal, né, acho que nós podemos tirar, como ele é Special, como nós queremos esse daqui Special, nós podemos tirar esse Thunder Punch, né, cara, colocar o, deixa eu ver aqui, isso tudo é Físico, não tem nenhum Special aqui não, Special, Special, algum Special, Status, Físico, 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 Status, Status, Físico, Status, Físico, Físico, Status, Ixi Maria, o resto é tudo Special, né, é, tudo é Special o resto, mano, só esse Thunder Punch aqui, eu acho que eu vou botar algum Status, velho, vou botar esse Agility mesmo aqui, né, velho, depois nós tira ele quando nós for colocar TM no bicho, pronto, tá aqui, vamos lá dar aquela testadinha nele, né, mano, como vai ser bem dizer dois Pokémons testados, né, entre aspas, vamos testar rápido esse bichinho aqui em Pokémon do tipo, sei lá, cara, é, água, né, acho que nós podemos ir aqui mesmo, aqui mesmo em Sing, aqui embaixo, né, tem alguns Lapras, tem alguns Jogong também, obviamente, né, com o Pokémon elétrico, galerinha, ele é only Pokémon elétrico, tá bom, né, se eu não me engano ele é somente Pokémon elétrico, se aparece essa efetividade dele, não aparece não, tem que colocar aí, atualizo, hein, muito forte, mano, muito forte, de longe eu pensei que esse bicho ia ser quebrado, velho, na moral, muito quebrado mesmo, né, não tem o que fazer, cara, bem daorinha, mano, nossa, a base de coisa desses bichos aqui é incrivelmente alta, mano, deixa eu ver o que é que ele faz num Lapras aqui com esse Dark Thunderbolt aqui, cara, tá acertado, olha o Thunderbolt normal, velho, caraca, mano, ele não vai morrer, ele não vai morrer, ele não morre, né, obviamente não vá num Pokémon de pedra ou de ground com esse bicho não, mano, né, o nome dele é Fly, né, mas, vixi, já naquilo ali tem um Valtume ali, mano, tem alguém aqui, ah, tem alguém aqui, cara, vixi maria, eu nem bati direito nos coitados, olha a Cuevezinha, fica dando dano, mano, é, eu poderia acabar o teste aqui mesmo pra vocês e falar que ele é um Pokémon muito quebrado, ele é muito quebrado, ele é muito quebrado, ele é muito quebrado, cara, ele é muito quebrado, pô, Cunhaco, você tá testando em Pokémon, Pokémon de água, Cunhaco, vai em outro Pokémon menor, menor, pô, vambora pra outro Pokémon, cara, vamos aqui pra área pipi, ah, nós já estamos em Singa, né, cara, deixa eu pegar aqui o meu Gorluck, então, então, família, estamos aqui nos Pokémons fantasmas, mano, eu queria muito ver um Order Leader, eu queria muito ver um Order Leader pra me dar uma testadinha mesmo assim, de Vero, aquele de Vero bonito, mano, aquele de Vero pra nós ver, nós vermos a fragilidade, a habilidade, a força, a integridade e a inteligência deste Pokémon que parece muito, nossa, ele é muito forte, cara, mano, o bicho não perde nem vida, galera, mano, quem tem um Pokémon, quem foi que criou um Pokémon desse moral, mano, o bicho é quebrado, cara, na moral, velho, e olha que eu nem mudei TM nele ainda, velho, nem mudei TM, velho, meu amigo, imagina esse bicho quebrado, com o 12, com o Articorec, né, no físico, mano, olha isso, ele não perde, mano, ele não perde vida, ele não perde vida, cara, vamos colocar os TM nele, vamos colocar os TM dele agora special aqui, né, pra terminar o seu teste special dele, ó, como ele é um Fly, mano, vamos colocar a Sub, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aí aqui, ó, nós podemos, nossa, mano, ele é special, né, o que é que nós podemos tirar aqui? Vamos tá tirando esse Shockwave aqui, ah, vamos dar o Electroweb, da hora, tá bom, tá bom, é Coid Voice, bom, também, bom, eu diria, Calm Mind pra aumentar o special ataque dele, Hidden Power, né, podemos colocar esse Hidden Power no lugar do Thunder Shock, né, colocamos um, dois, três TMs, falta mais dois, cara, Os outros dois TMs, mano, nós podemos colocar quais? Ah, é, o Toxic não, né, mano, Toxic é daorinha, mas não, nenhum desses aqui, nenhum desses cinco, nenhum desses aqui, ah, podemos colocar, cara, esse Focus Blast, talvez, Focus Bash, Focus Bash e o Echoed Voice, talvez, mano, podemos tirar aqui o, 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 o Thunderbolt, né, já que nós estamos com o Dark Thunderbolt, e a Coid Voice podemos colocar no lugar do, nossa, dá muito dano esses três aqui, cara, não vou tirar eles, tá bom assim, cara, eu acho que assim ele fica, mano, mano, é um Pokémon, é o Pokémon, não é um Pokémon, cara, esse bicho aqui é o, é o, o Pokémon, cara, olha aí, ó, bate nele, vai, como ele não toma dano, mano, ele não toma dano, como é isso, velho? A Danone, né, Danone, Danone, Caraca, mano, habilidade Deunone, né, não dá dano aqui, essa habilidade, tipo, fada, se eu não me engano, cara, esse bicho tem Fly, né, ah, obviamente, pelo nome dele, né, cara, velho, pelo amor de Deus, mano, não, na moral, família, na moral, vocês, vocês são a favor disso daqui, mano, desse Pokémon ser forte assim, ah, bicho é mais forte que um, sei lá, cara, que uns Pokémon mal utilizados aí, vai, fala aí, algum aí, só que nos ganh, ele ficou meio ruim com as habilidades, né, que o Heidenfall e não vai dar dano, Heidenfall e não dá dano aqui, cara, é, mano, até agora eu gosto dele mais com as habilidades dele lá, do que com qualquer outra, mano, é isso, né, velho, tá aí, quebrado demais, agora vamos testar o outro físico, né, mano, nós não precisamos testar ele, é, sem habilidade, podemos simplesmente colocar ele, ó, é, meu filho, eu acho que com as outras habilidades ele é muito mais forte, viu, não queria falar nada pra vocês, não, ó, meu mano, meu lindo, usa essa habilidade, use, pronto, não, esse com certeza, ó, agora vamos colocar ali físico, vamos colocar ali físico, vamos lá, é, vamos primeiro colocar alguns times físicos, não, tem não, vamos colocar o discard logo aqui, é, vamos colocar o Nuzzle, que é físico, ó, mas a habilidade física que tem dele aqui é muito fraca, galera, é o seguinte, eu acho que ele não vai prestar físico não, viu, mano, acho que físico ele não vai ser bom não, viu, pra falar a verdade a vocês, né, apesar de ter a mesma coisa aqui, eu posso botar o Jig Impact aqui, eu posso botar aqui, ó, o Wild Charge aqui no lugar do Electro Storm, né, é, eu posso deixar o Agility aí, eu posso colocar, tem uma habilidade que aumenta o ataque dele, mano, tem um Sword Dance, né, Rage, eu acho que o Rage não, o Rage não faz isso não, posso botar um Skull Bash, né, cara, sei lá, o Skull Bash no lugar do, o Shockwave aqui, ó, bufo, eu posso botar mais o que aqui, cara, vai, pode bater no meu bicho aí, não tô mandando mesmo, Brick Break não, cara, ah, não sei, mano, é o Memes talvez, acho que assim até ficou bom, posso colocar esse Nuzzle no lugar do Thandwave, não, do Thandshock, deixa o Mega Punch, deixa o Thandepunt, deixa o Agility não, tá aqui, ver como é que ele fica, ah, ah, fraquinho, fraquinho, não, na moral, na moral, cut não, físico não é bom não, galera, físico não, não presta não, ah, tem um Order Leader aqui, né, cara, também, tem um Order Leader aqui, tem um Order Leader, aqui o Order Leader, cara, eu queria muito voltar as habilidades dele, mas com esse Order Leader aqui, minha Taza não, não vou conseguir, velho, as habilidades do Special dele, tá ligado, vou matar esses bichos que tá aqui do meu lado, vou descer, vou colocar as habilidades do Special que tava, tá ligado, tirar o coisa aqui, tirar tudo, mano, eu vou deixar só o Calm Mind, pra aumentar o Special Attack dele, tá ligado, ó, então nós podemos deixar o Calm Mind, colocamos o Thandepunt no lugar do Focus Blast, colocamos o, qual era as outras que tinha, mano, era Shock Wave, né, no lugar do Hidden Power, eu acho que assim ainda tá bom, mano, assim, ó, assim ele fica usável, com um Surfzinho, tá ligado, que é outra habilidade que tava no lugar do Sub, se eu não me engano, era a Gillette, então eu acho que pode ficar assim, assim fica da hora, assim, ah, assim fica um Pokémon, fica da hora, fica da hora, beleza, beleza, então vamos agora aqui, vamos ver, vamos ver agora, vem aqui, ó, Rodeleira, vem, eu quero testar mudando um você, cara, de oponentes mais fortes, é isso, família, que vocês estão vendo aí, tá bom, né, o Pokémon Imoral, as habilidades dele voltam muito rápido, cara, usou as habilidades, já voltou de novo, ó, mata o Rodeleira e Genga facinho, mano, facinho, facinho mata o Rodeleira e Genga, olha isso, eu não tô nem brincando, ó, olha, foi de vala, mano, foi de vala, ele não entendeu, foi nada, e ele fica batendo aqui, doido, não para de bater, mano, puxa, nossa, galera, é, o vídeo vai ficar por aqui, porque esse bicho é muito quebrado, né, Special, tá bom, Special, outra Nature, ou outra, de outra forma não, cara, Special, somente Special, não existe outras habilidades nesse bicho aqui, cara, não existe, não existe, não existe, tem que ser Special, mano, se não for Special, nem usa ele, nem usa, nem usa, você não vai colocar físico nele não, viu, ó, deixa eu ver aqui o discarro, ver se ele vai curar alguma coisinha, enquanto eu tô, a dele aqui de volta, do coitado, tirar o build charge aqui, ok, ele deu uma curadinha, deu uma curadinha, de novo, de novo, vai, curei de novo, ó, cura demais, mano, essa habilidade, cara, que é a habilidade quebrada, Shockwave no lugar do Thunder Punch, Thunder Shock no lugar do Nuzzle, pode botar o Agility aqui no lugar do Mega Punch, mano, tá aí, cara, acabou o Pokémon, mano, aí, ó, aí, quebrado demais não, família, Full Special, o homem é bom, Pokémon é muito quebrado, cara, não precisa de TM não, se você quiser colocar um Surf nele, colocar um Tóxico nele, pode colocar, cara, mas, ele normal, ele já faz um estrago, só que aí ele só vai fazer estrago em, em Pokémon do tipo, né, sem ser tipo terra, tá ligado, mas se você colocar um Surfzinho, ele pode até fazer alguma coisa, né, cara, mas, galera, gostei muito, nota 10, mano, acho que eu daria pra ele, porque ele, além de tancar bastante, tem uma cura boa, né, uma cura bem rápida, as habilidades voltam muito rápido dele, ele tem bastante dano, cara, eu acho que de longe foi um dos melhores Pokémons Dark que eu já testei aqui no canal, muito quebradinho, comenta o que vocês querem, lembrando, cachorro tá latindo, é hora de acabar o vídeo, comenta também o que vocês, qual Pokémon vocês querem que eu teste, e comenta o que vocês acharam dele, beleza família, um abraço aos vocês, um Feliz Natal, até o próximo vídeo, falou, valeu, tchau,